Música Meia noite, nossa equipe de reportagem está neste momento no centro de Jaicóis Onde recebemos informações de que desde as 15 horas da tarde Pessoas já estavam nas filas para receber o auxílio emergencial Nós viemos aqui conferir um pouco dessa movimentação Música Rosileide, que hora você chegou? Nove horas, por não falar com o dinheiro, são nove horas Nove horas, né? Quantas pessoas tinha em sul? Seis Seis pessoas No caso você é a sétima pessoa Tem quantos filhos, Rosileide? Eu tenho seis Aí, então os filhos são pequenos, já são grandes? A Maria tem 15 anos, tem outro de 12, outro de 6, outro de 10 anos, outro de 9 Nove horas Eu tenho 15 anos, eu tenho 4 anos Aí você chegou aqui e já encontrou essa fila toda O senhor é de qual localidade? O senhor é da gameleira Então, da gameleira, o senhor chegou aqui que horas? 5 horas 5 horas da tarde Então, por isso que o senhor é o primeiro, mas o primeiro das prioridades, né? É Mas o senhor vai sacar o que? A aposentadoria? Não, não, não Só aposentadoria E o senhor vai sacar qual o benefício? É cartão É? Então, assim, a gente vê que depois desse corona, né? Ficou muito mais difícil O senhor já tem enfrentado essa situação de ter que chegar 5 horas da tarde para poder sacar o dinheiro? Não Ficar aqui 3 horas, 4 horas É a primeira vez que o senhor passa a madrugada na frente da lotérica para sacar esse dinheiro? É agora É agora Então, assim, eu imagino que seja muito complicado, né? É, e... E... Saúde não tem, a coluna vem aqui em trevasa Eu deitei um pouquinho agora, tá só andando até colar É... Andando velho Eles venham aqui em São Guzinho Eu fico deitando aí, eu levanto, vou acolá, volto ali Pois é, então Deitado num chão desse, né? Com problema de coluna ainda... Vai fazer o que, né, meu irmão? Precisa É a precisão do que eu estava lá em casa Justamente Às vezes as pessoas não entendem, né? Muitos até criticam quem está... É... Aqui numa fila, mas a gente está aqui por quê? A precisão é obriga, né? Com certeza Ah, ok Os que... Os que... Os que precisam, às vezes, quem dá para... Pegar numa lenda Ou se você pegar numa lenda E eu trabalhar... Mesmo doente do trabalho, minha roça Aquele sabe mesmo, minha roça Minha roça Minha roça Eu vou aqui, né? Eu já acabo dando, né? É... Pegar o dinheiro pra comer e correr pra casa Atrás de um direito seu, né? Não, velho É... Aí o senhor não tem ninguém que possa vir pelo senhor Não... Meus dentes moram em São Paulo Muitas vezes, o telespectador da TV Galo não conhece histórias como essas, né? O senhor é obrigado a vir A gente chegou aqui, o senhor estava quietinho aqui Eu fico quietinho, as minhas roças de todos vindo não A gente só porque as costas doem, aí se eu não deitar um pouquinho Aí melhora Se eu pegar andar, se eu não ficar aqui mais Se eu for andar, a coluna já não existe, sabe? Aham Fica daquele nome aí, meio de espinhaça É... Aí eu me dito um pouquinho, levanto O guardadinho E... Se Deus quiser vai dar certo Nós tentamos conversar com algumas pessoas Mas, infelizmente, muitas não querem conceder entrevistas E aí a gente acaba conhecendo histórias apenas pelo que eles nos contam em off Nós ouvimos muitas histórias interessantes Histórias de lutas, histórias de sofrimento Mas também histórias de esperança Pois esse dinheiro ao ser recebido vai ajudar muitas famílias Juntos, somos um time campeão 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 Obrigado.